Aê, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein? DJ, DJ, DJ Oliveira O brabo de Floripa O pai tá na casa, caralho Gordinho da Vref, caralho Vai mandar pra tu quicar Vai mandar pra tu quicar Vai mandar pra tu quicar Quicar, 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 quicar Na minha vara Quicar, quicar, quicar Na minha vara Quicar, quicar, quicar Quicar, quicar, quicar O movimento que ela faz Rebola no cachachota Ela pula na cabeça rosa J, DJ, DJ, DJ Oliveira O brabo de Floripa O pai tá na casa, caralho Gordinho da Vref, 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 caralho O brabo de Floripa